Vamos para o segundo round aqui, o Octane, eu peguei do meu primo emprestado a senha do Gabriel, 12 dias left, realmente eu não estou mais assinando o Octane, estou assinando o Redshift, até porque é a máxima da dona dele, mas olha só, eu estou fazendo o Octane aqui porque ele é muito popular e todo mundo usa né, bom, estou com 3 placas de vídeo aqui, mas a cena está leve, até que uma placa de vídeo roda legalzinho, tá, só deixar meu setup para vocês aí, Eu vou colocar aqui um material, o diamante já veio, o próprio CG Shortcut, você não tem o diamante, pode baixar diretamente aqui no canal do Youtube, tem o link do Dropbox direto para vocês aí Vou criar um material, Create Material Glass, não, vou criar um metálico aqui para essa borda, esse metálico eu vou trazer ele, vou clicar duas vezes no material, vou pegar o Roughness, que é a difusão aqui do reflexo, aumentar um pouquinho, feito Então essa borda aqui vai ser metálica, ok, a parte anterior, vamos colocar aqui Create Material Glossy, o famoso Red né, vermelhinho, coração da mamãe Ok, Glossy, eu acabei colocando, não foi rapaz, não foi, não foi a difusão, será que eu coloquei certo? Tá, eu coloquei no Roughness, nada a ver, nada a ver, perdão, diffuse, specular, ok, só para a gente testar aqui né, ok, tem um vermelhão ali, vibrante, vou aqui no Index, que é a quantidade de reflexo, na verdade Index or Refraction Refraction, traduzindo é a quantidade de specular brilho que vai ter sua peça ali, vou por dois, ok, minha peça, ela reflete o ambiente né, ela vai refletir o que tem no ambiente, por isso que a gente costuma falar sobre Environment, eu não sei falar essa palavra, escatemizou, mas geralmente você vai ter um reflexo de um para-choque de um automóvel, ele tem a ver com o ambiente que ele está inserido ali, a gente precisa criar esse ambiente para o 3D, A gente chama isso aqui de HDRI Light, que na verdade é uma foto que contém várias informações de luz, então você pode buscar na internet um HDRI próprio, eu vou criar aqui um Daylight que é uma luz do sol do Octane né, qualquer motor de render vai ter um Daylight aí, isso aqui é uma luz do sol, ele está fazendo então aqui o reflexo da luz do sol e tal, Se eu colocar um Daylight aqui né, perdão, um HDRI, vamos colocar aqui um HDRI, HDRI Light, tem alguns mapas de HDRI que você pode colocar aqui em Image Tester, só você colocar nessa abinha aqui, você vai procurar um material de HDRI aí pá, vou por um do Grey Sky Gorilla que eu gosto bastante, que é esse GSG Pro Studio Metal 2, eu uso aqui no curso direto, pra caramba, pra caramba, Bom, aqui ele está refletindo então esse material, que é este aqui, eu movimentando de um lado pro outro, você já consegue ver ali que ele está refletindo o HDRI, e é claro que esses reflexos só é possível porque a gente modelou né, fez essa malha modelada com subdivisão, Então ela é bem smooth, ela é bem arredondada, e obviamente tem um trabalho muito melhor no reflexo, feito, então temos aí a primeira parte que é essa couraça aqui de metal, não sei se vai ficar isso aqui ou não, é apenas um shader bem simples, Pra poder mostrar como funciona aquela iluminação, a gente vai até inclusive fazer a iluminação manual, e não vamos depender do plugin HDRI Light Studio, não é porque eu não gosto dele, eu adoro ele, mas eu quero que você entenda como funciona a iluminação real, Agora vamos partir para o próximo estágio, que é a criação do texto, eu também vou utilizar esse menu demográfico ainda, vou pausar o meu Octane, vou fechá-lo, ok, vamos voltar aqui pra trás, Você pode criar tanto nesse próprio projeto, se você estiver sentindo dificuldade, estiver pesado, você pode criar um novo, vamos aqui criar um novo, File New Project, ok, Eu tenho aqui na minha aba demográfica, que eu falei que eu uso isso aqui constantemente, né, vou criar aqui um Moctext pra gente entender como funciona, Isso aqui é um texto procedural do próprio Cinema 4D, por que ele é procedural? Porque você pode depois de alterar algumas coisas aqui, mudar o texto, né, então vou pôr mães, E eu vou alterar aqui, depois eu posso editar e colocar um texto novo aqui, então é um texto na verdade, vou chamar de texto editável, não procedural, né, ok, Bom, dia das mães tá aqui, vamos dar NB, você sabe que eu uso muito o subdivision surface, esse cara aqui, que é o Smooth, colocando o Moctext embaixo do subdivision surface, vira essa bagunça, por que motivo? O Moctext aqui, ele não tem na face dele, linhas que conectam os pontos, ele é uma face lisa, né, bom, você pode utilizar aqui no Moctext um sistema, Inclusive, esse meu canal, meu canal, esse meu 4D, é o novo, é o S22, e a partir do R21, que é a versão anterior, esse menu de caps, ele mudou, mudou pra melhor, inclusive, Quem não tiver o Cinema 4D, a partir, quem tiver abaixo do R20, não, abaixo do R21, do R20 pra baixo, perdão, vai encontrar um outro menu, vai encontrar um menu com fila de cap e tal, Eu vou deixar pra vocês aqui um canal, que eu, eu achei recentemente, não sei se é garoto, tem a voz, parece ser um moleque prodígio aí, de cinema 4D, chama Lucas William, Ele, inclusive, faz muito trabalho de selo 3D, é, vou até recomendar aqui o canal dele, ele quer chegar a 2 mil inscritos pro pessoal, dá um help pra ele aí, Ele faz muito desses selos aqui, na versão R19, então, pra quem aí tiver, ah, não consegui fazer, consulta o canal do Lucas William aqui, Ele nem sabe o que eu tô divulgando, nem perdi permissão, então, desculpa, Lucas, é, tem aqui o material dele, tá bem legal, bem trabalhado aí, é, ele faz bastante conteúdo de selo 3D, fechou? Então, quem tem a versão abaixo do R20, busca lá o Lucas William, que vai ter o mesmo resultado, beleza? Bom, aqui é o seguinte, eu tenho essa opção em Caps, esse sistema de Caps, inclusive, não é só exclusivo do Motest, também tá na extrusão, isso é muito bom, É, eu vou pegar aqui o Caps Type, vou botar pra Quadrangle, botar pra Quadrangle, e aqui ele ficou agora, ele conectou as linhas pra mim, isso aqui já me ajuda bastante na subdivisão, Já percebe que não fica aquele emaranhado, tá ruim, ok, mas já tem uma conexão ali, não é das melhores, né? Isso aqui evita que a gente modele o texto, então você não vai gastar energia modelando, né? Hoje em dia, time is money, tempo é dinheiro. Bom, vou pôr aqui no meu Bevel Shape, vou pôr em Curve, que me dá acesso a esse gráfico, vou pôr 1cm, ele vai criar pra mim um Bevel, aqui, Criou um Bevel entre esta parte e essa aqui, esse Bevel vem com 3 segmentos, eu vou pôr apenas um, Ok, agora fica a conexão desta parte, dessa parte aqui, dessa aqui. Antigamente, esse Caps aqui, ele vinha desconectado do corpo, não sei por que motivo a Maxon fazia isso, inclusive também era uma queixa minha, até do cilindro, o cilindro também, essa tampa vinha desconectada do corpo, hoje em dia, se você ligar um subdivision aqui, ele vem conectado, obrigado, demorou pra fazer isso, mas obrigado. Então aqui é o seguinte, já vem conectado esse corpo na tampa, né? A tampa é chamada de Caps. Então aqui a gente tem esse Quadrangle, que é bem legalzinho, ligando o subdivision surface agora, você já nota que ele tá mais arredondado, porém ainda você perde o formato original. Aqui no MoTeX a gente também tem New Object, aqui é específico do texto isso, eu tenho aqui Intermediate Points, vou pôr em Subdivide, Ok, ele subdividiu o meu texto, já tá ficando no formato legal, e aqui o ângulo eu vou colocar 90, que é o máximo, vou colocar a subdivisão em 1, só pra gente poder notar o que tá acontecendo no texto aqui, vou desligar e vou ligar. Quando eu faço então aqui esse ângulo 90 graus e subdivide, aqui eu tenho essa questão que os polígonos vão tendo a ficar, vão, assim, tendem a ficar mais uniforme, só que esses lados aqui de triângulo, o que que é o problema, né? Triângulo na malha sempre é ruim, sempre é ruim, mas como eu falei, é um texto que você não modelou, então paciência, tem prós e contras, não é perfeito isso aqui. Deixa eu dar um Shift F pra tirar esse meu Workplane, que eu odeio ele, fechou. Bom, o segredinho tá em duas coisas, a fonte que você tá usando, ela interfere muito no estado final, né? Eu tô usando essa segue aqui, que é do próprio do Cinema 4D, eu vou até utilizá-la pra poder mostrar. Esse Maximum Length aqui, você pode ir pra baixo e pra cima. Pra baixo, você vai ter uma subdivisão muito concentrada e até perigoso travar sua máquina aqui, tá? Então, a gente que fica às vezes brincando de slide aqui, é travar a máquina e o 4D fecha. Eu vou indo pra cima pra poder deixar mais uniforme ali. Olha que legal isso aqui, isso aqui quase eliminou o triângulo, né? Eu vou deixar a subdivisão só em um, pra gente poder notar. Então, onde tem o triângulo aqui, ó, esse triângulo virou esse diamante. Esse triângulo virou esse diamante. Quem tem a face reta, vira uma linha. Isso aqui é muito bom pra malha. Então, a ideia é que a gente tente eliminar ao máximo os diamantes aqui nesse sistema. Só que você vai aumentando o Maximum Length, ele vai perdendo o formato original da fonte. Então, tem aí um, como eu falei, prós e contras, né? Vou aumentar aqui, ó, esse aqui, olha esse E. Esse E tá quase perfeito, ele tá muito longe do formato original. Então, se eu voltar, olha aí, 19, né? 20 ficou assim, 19 tem essa linha reta. Esse diamante só tem aqui embaixo. Esse aqui estaria perfeito pra fazer a modelagem. Aqui tem dois diamantes, mas ok. Vamos ver com subdivisão como fica. Subdivisão em 1. Olha aí. Passa tranquilamente. Esses artefatos que aparecem aqui na fonte, aparecem umas manchas aqui na frente. É o fong do próprio texto. Eu vou desligar. Ele dá um bug aqui no cálculo. Não sei se ele sabe calcular ou não isso. Ao desligar, ele vai sumir naquele cálculo que ele faz. Subdivisão, colocar em 3. E aí já tem mais ou menos como que é a técnica de fazer texto modelado editável. Aqui no Motex ainda tem esse Kerning, que é o Show 3D Gui, né? Deve ser o Show 3D Guide, que eu sempre arrumo o meu Kerning aqui, de acordo com a fonte que eu escolho. Essa fonte não vai ser a final. Eu vou usar Talvis aqui e vamos escolher agora uma fonte. Eu tenho algumas coisas que eu já testei antes de fazer o tutorial. Essa mão de serrar eu gosto bastante. Porém, ela tem um probleminha aqui nessa fonte, nessa parte aqui. E eu acho que só. Só. Bom, tem algumas fontes que não tem como usar. Não tem como usar e paciência, gente. Não tem o que fazer. Você tá fazendo um texto que não é modelado, né? Tipo, a Gotham, eu adoro Gotham. A Gotham, ela tem esse S aqui que nada tira esse bico. Nem esse aqui. O E também, né? Esse A também. Então, é muita interferência na fonte. E eu prefiro não utilizar. Vou buscar uma opção que seja mais legalzinha. Tem a Jim. A Jim Pro. A Jim também, eu adoro a Jim. Essa também. Nada que você faça. Esse S aqui vai tirar. Porém, a Jim Pro. Ela consegue ter. Deixa eu ver. Jim Pro. Jim Pro. Caraca, a Jim Pro tá aqui. A Jim Pro consegue tirar o S. É uma fonte bonitinha. Então, eu vou ficar entre a Montserrat e a Jim. A Jim é uma fonte que você vai achar muito fácil aí, né? Amigos, internet, comprando. É uma fonte que você vai usar. Já deve ter usado em vários trabalhos, né? Então, é uma fonte bem comercial. A Industry Bold também é legal. Mas minha mãe não joga futebol americano, né? Isso aqui é bem aquelas fontes de futebol americano. Vou achar aqui, então, uma Montserrat. O pessoal fala, você faz tudo com um broadcast e tal. Tá bom, cara. Vou fazer agora com outras coisas. Montserrat, letra M. Eu odeio esse sistema aqui de busca. No 4D. Sempre dá uma travadinha. Travadex. Montserrat. Malgnum. Malgnum? Caraca. Montserrat. M.O. Montserrat. Aqui, ó. Montserrat. Feito. Essa fonte aqui é gordinha. Ela tem tudo que é a minha mãe, né? A mamãe é grandiosa. Ela representa a minha mamãe. As mães do Brasil inteiro. Então, é uma fonte que... Ok. Tem essa interpretação aqui embaixo. Mas, pra mim, não faz diferença. Eu vou trazer um render bonitinho aqui. Ok. Bom, agora que eu te mostrei todo o conceito aqui da criação, a gente tem essa opção de Caps, Load, Preset, que é a partir do R21. Load, Preset, a gente pode vir aqui e ter algum sistema de bevel, que nem o sistema de bevel, na real, do 4D, ficou muito poderoso, né? Você vai esticar ele aqui, ele vai soldar, ele vai soldar pra você a malha. Isso aqui, ele não faz isso anteriormente, né? Ele vem até aqui, ele solda agora, ó. Isso aqui é muito bom pra fazer diversas coisas. Extend Shape, você vai... Ah, não sei pra que serve isso aqui. Extend Shape, deixa eu ver se é isso aqui, alguma coisa... Ah, tá, já descobri, já. A altura do negocinho aqui. Bom, monta de novo em Curve. Vamos lá, Subdivision Surface. Aqui eu tenho o segmento de 1 ou por 2. O 2 já consegue trazer mais. Fica bem mais... É que nem o bevel, né? Tem o sistema do bevel aqui. Mais subdivisão, você mantém a original, a fonte ali. É o seguinte, vamos então trazer um Preset pra cá. Vou trazer um... Olha só, o Half. Half Circle. Traz essa bordinha aqui, que nada mais é que esse gráfico de curva que ele criou. Você pode, inclusive, alterar. Se tiver estômago aí, paciência pra fazer isso, você pode alterar. Aí eu vou usar esse Half Circle aqui pra fazer a borda. A borda, vou chamar de contorno. Ou borda mesmo, que é mais fácil de digitar. Borda. Aqui também vai chamar de borda. E agora eu vou duplicar isso aqui. E vou chamar de Base. Que é a base do meu texto. Base. Esse tutorial que eu tô fazendo aqui de texto faz parte do coração. Mas ele já tem muita gente que criou em cima desse que eu tô falando, né? Já tem muito tutorial desse jeito aqui na internet. Essa borda aqui, eu tenho a opção de fazer um Bevel Outside. Pra gente criar, ao invés de fazer a estrutura do Bevel interno, ela faz pra fora. Então, Bevel Outside. Feito. Então, esse aqui é a borda. Tá ali a borda. E esse aqui, ele é... Vou dar um load para este aqui. Vou botar Basic Round. Esse aqui agora, ele é a parte interior do texto. Ali eu consigo até fazer que tenha mais profundidade. Essa borda aqui. Com Shape Def. Consegui trazer um pouco mais, né? Profundidade. Mas um pouquinho só. Assim, ok? Essa minha base, eu vou colocar ela com Def de 5. Que é o tamanho aqui, né? Só pra encaixar ali no buraco. X. Fechou. É o mesmo texto. O Kerning aqui deles. Ih, rapaz. Tem que mudar. Então, eu vou ver aqui na borda. Deixa eu ver. Tá com quantos centímetros? Tá com 5. Vou pôr 3. Ok. 3. Vou pôr 3,5. Ok. Ou eu posso mexer no Kerning de novo de cada um, né? Vou ter que fazer aqui, então. Detrair desse aqui. Aqui, letra aí também. Ó, esse aqui não é o conselhável fazer, né? Tô fazendo no olho mesmo. Aqui no S também não. Vou tirar um pouquinho do S. Aqui agora também o S um pouquinho. Aí eu posso pegar a borda e colocar de novo 5 centímetros. Aqui também do A, vai ter que tirar um pouquinho do A. Base. Fechou. Vamos pôr aqui uma câmera de 150 milímetros. Eu sempre tô usando a minha câmera que eu vou fazer o render final. Pra poder ficar, me acostumar já com esse ângulo aqui, né? Ok. Agora vamos ligar o Octane render, porque algumas coisinhas a gente faz pelo próprio Octane e não na malha. Vou salvar isso aqui como, mais, project S, texto editável, mais, 3D Design, VD Micology, não sei nem se eu tô salvando essas coisas aqui. Vou salvar em 3D Design mesmo. Ok. O Octane render ligado, Live View, jogar pra cá, Live View. Isso aqui eu vou jogar pra cá e vou dar um render aqui. Ok. Aqui eu vou colocar um material, ele tem esse bugzinho, esse Octane tá me deixando, viu porque eu tô trocando pelo Redshift? Deixa eu dar um Alt G aqui, só vou movimentar, é, já voltou o bug ali. Às vezes ele volta, tira a subdivisão e tal. Pra não ficar usando a subdivisão do próprio 4D, que me dá trabalho, eu vou vir aqui, vou desligar a subdivisão dele, do 4D, e vou usar a subdivisão do próprio Octane. Então, botão direito aqui na borda, borda, na verdade eu vou pegar aqui o NULL, que é o grupo inteiro, né, do texto, mais fácil. Vou pôr uma tag aqui, tô falando caipirão, né, borda e tal, Octane tag, eu sou caipirão, sou de São Paulo, pô, é, falo porta, verde, cor, leite, não, leite não, leite é gaúcha. Aqui eu vou colocar Octane, subdivision group, vou colocar 2, faz apenas a subdivisão direto no motor de render, e é muito mais rápido, né, pra trabalhar dessa maneira. Objects HDR Environment, eu vou usar aqui o plugin do Gracie Gorilla, que é o HDR Link, vou pegar a minha textura aqui, jogo no meu plugin, e automaticamente ele vai criar pra mim o HDR na cena ali, que eu posso trocar aqui em Launch Browser, pro que eu quiser, vou deixar ele aqui embaixo, inclusive, pra eu poder depois trocar, pra eu comprar a minha, opa, escolher. Vou jogar pra cá, né, vou jogar pra cá, vou jogar pra cá, ó. Aí, fechou, só até eu vou jogar pra cá. Aí, beleza, 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 beleza. Vou botar aqui um, para o Studio Metal. Esse aqui é só, só, só não, né, ele ganha, ele economiza um tempo gigantesco, de ficar indo lá e pegando HDR e voltando. Então, mais informações no site do Gracie Gorilla, eu comprei lá o HDR Link. Se não me engano, eu paguei 70 dólares isso aqui. Bom, eu faço aqui o dia inteiro, então, pra mim, vale a pena, né. Vou criar aqui um material, deixa eu ver, pegar esse HDR mesmo aqui. Vou criar um material aqui, Create Material Glossy, ele criou aqui pra mim, criei só nessa parte, tá? Criei esse Glossy, posso pôr ele aqui, até um metálico, vamos ver se vai ficar bom o metálico. Vou botar o Roughness dele lá em cima. O Roughness aqui em cima. Ok, tá ali o metálico. Vamos agora botar esse aqui de dentro. Deixa eu agora só acertar a luz. HDR. Queria pegar uma luz bem frontal aqui. Nossa, tá poderoso esse HDR, deixa eu trocar pra outro. Clicar no... Aí, já foi, já. Aí, vou clicar aqui. Vou criar um Glossy agora pra essa parte frontal. Esse Glossy vai ter um Index um pouco maior. Index 2. Acho que essa parte aqui, eu vou criar um outro Glossy pra cá, viu? Vou criar um Glossy... Vou criar um Glossy vermelho pra ficar mais fácil de enxergar ali. Glossy. O Index aqui, eu vou jogar em 2 também. Beleza. Ah, o da frente cabia que eu não queria ainda. Opa, opa. Esse aqui, Create Glossy. 1, 2... Fechou. Deixa eu... Eu só quero que minha luz acerte ali pra ver... Ok, mais ou menos. Depender de HDR pra iluminar a cena, é muito chato, né? Você fica horas fazendo esse movimento aqui, e às vezes não acerta nada do que você quer. Eu parei de fazer isso há um tempo já, tô iluminando tudo na mão, e acho... Depois que você entende o conceito, eu acho muito mais fácil. Vamos trabalhar. Vou aumentar a potência dele. Aí, tá algo ok. Esse meu Mães aqui, vou fazer o seguinte nele. Vou colocar... Esse Octane Gloss, agora eu vou mexer só no Octane, tá? Node Editor. Deixa eu sacar aqui. Vou colocar esse aqui para a minha direita. Eu tô com uma telinha só difícil, né? Aqui, ok. Vou jogar pra cá. Esse material que eu tenho aqui, ele tem três tipos, que são os padrões, né? Eu tenho o Diffuse, que é um material que não gera nenhum reflexo. Eu tenho o Glossy, que é um material que gera reflexo. Eu tenho o Speclor, que é um material de vidro. Aqui tem o Direct Light, então eu vou colocar em Path Tracing. E tem o Metallic, perdão, que é o Metallic, é óbvio, né? E tem o Universal, que é o que faz tudo pra gente. Ele faz... Ele é todos os materiais ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar diretamente com o Universal, que ele é todos ao mesmo tempo. Ele é maior, mas ele traz algum resultado bacana, porque você não precisa ficar se matando. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, no Metallic, é... Ele vem com o Metallic sobreposto das outras funções. Então, se eu vim aqui em Metallic, é... Ao Basic, não tá rolando, Albedo, Metallic. Aqui, ó, Metallic. Eu vou desligar o Metallic. Eu não vou desligar por aqui, eu não vou desligar ele aqui, que ele ainda funciona. Eu vou vir aqui em Metallic e vou deixar o float dele em zero. Isso aqui é um dimmer. É tipo uma luz, zero assim. Deixar em zero. Virou ali meio Specular. Eu vou criar agora aqui um material de Hexagon, aquela textura que a gente costuma ver, né? De Hexa, de furinho. Eu vou trazer aqui uma imagem de internet, internet, não. Eu comprei do Travis Davis essa imagem. Vou por aqui em Normal Map, que é um mapa pra poder gerar essa interferência. Então, vamos lá. Image Testry. Vou buscar aqui em File. Vamos lá em Assets. Assets aqui. Travis Davis. É o carinha que... Esse cara é sul-africano. Paguei pra ele uma vez, duas vezes o mesmo pack de material. Ele me devolveu dinheiro, velho. Gente boa pra caramba. Normal, óbvio, né? Senão eu ia queimar a internet aí. Brincadeira, brincadeira. O cara atendeu lá, solicitou pra caramba, tal. Esse aqui é o pack que ele vende. Se você botar Travis Davis, o nome dele tá... Aqui, ó. Travis Davis. Você vai achar um monte de coisa dele. Tem, inclusive, muita coisa que funciona. Dots. Dots aqui que a gente costuma ver nas malhas, né? Eu vou trazer esse Hexagon. Você vai entender já o que que é. Esse cara aqui. Xquid Normal. Não, não precisa copiar. Ele vai fazer pra mim essa malha, né? É sobre o meu texto ali. Eu vou colocar aqui UV Transform. Vou clicar nesse cara. Vou clicar na imagem. UV Transform vai criar um node pra mim. Esse node, ele tem aqui a opção de rotacionar. Essa textura. Escalar e Translate. Que ele faz a posição de um lado pro outro. Eu só vou mexer aqui no meio. Que é pra escalar. Deixar um pouco menorzinho. Olha aí. Ok. A luz ainda não tá favorecendo. A luz, como eu falei, dependendo de HDRI, é sempre essa desgrameira. Inclusive, eu tô tampando o HDRI ali, né? Eu vou subir um pouquinho, gente. Tchau. Vou sumir aqui um pouquinho pra poder ver se eu acho ali uma posição melhor pra esse HDRI. Aqui tá bem mais comercial. Bem mais interessante. Fechou. Então, eu tenho esse material aqui que ele tá apenas com o normal ligado. E o albedo dele é branco. Posso mudar o albedo dele pra cinza. Albedo não dá mais que é que cor, tá, gente? Então, o albedo aqui, eu vou deixar ele ainda branco. Eu tenho aqui a opção de IOR, que é o índex dele. Tá em 2. Posso colocar mais pra receber mais reflexo. Posso pôr menos. Inclusive, também, meu normal map tem potência. Tem power aqui. Eu posso colocar menos. ou mais, tá? Isso aqui você pode, de acordo com o normal map. Isso aqui é bem interessante você mexer, às vezes, tá? Não deixar só em um aí. É altamente configurável isso aqui. Eu tenho, então, vamos lá. O basic, que é o albedo, que é a cor. O specular, se eu fosse utilizar... Na verdade, o specular é a quantidade de reflexo que vai entrar no seu produto, né? Ele é parecido com o roughness. O pessoal confunde, às vezes. O specular é a força do reflexo e o roughness é a difusão do reflexo. Aqui eu vou difundir, eu vou espalhar mais ele pela superfície, né? Você quase não nota agora o reflexo ali na parte branca, entendeu? Então, o roughness faz aqui um gaussian blur. Vamos por assim, do Photoshop. Tem um negócio que eu gosto bastante que é o coach layer. Esse aqui você não acha em outros materiais do Octane. Só nesse aqui. Coach layer, ele gera uma camada, uma película pequena de reflexo sobre o seu texto. Então, eu posso pôr esse coach layer aqui e ele faz um reflexo por cima do texto. Isso aqui é bem legal pra trabalhar. Até você entende que pode ser uma textura de vidro aqui por cima, só que no coach layer. Então, pra mim, tá bacana, sim. Agora, posso voltar de novo. Tem o roughness, tem o roughness aqui. Tem o albedo, tem esse reflexo do coach layer. Eu posso voltar de novo aqui na base. Vamos lá. Ficou pequenininho. Agora, eu vou tirar esse meu Octane daqui. Aqui, eu vou apagar. Ok. Ficou grandão a tela agora. Isso aqui que eu tô fazendo aqui, ó. É motivo de crash no Octane, tá? Essa versão nova tá mais estável. Mas não vou defender o Octane nem a pau, porque sempre me dá trabalho. Eu tenho aqui esses segmentos que ele criou pra mim, essa base. Vamos lá, entender aqui, ó. Eu criei... Eu tenho um preset dele, né? Que eu usei. Que é esse Basic Round. Ele criou pra mim aqui cinco segmentos. Se eu colocar um segmento, ele vai deixar pra mim mais redondo essa fonte. Dois segmentos. Então, você pode fazer um controle também de quanto você quer de soft aqui nessa camada interna, né? Três segmentos. E, em consequência, também você consegue mudar o size aqui, né? Ó. Bem de boa. Mais. E aí, gigantesco. Ok? Vou voltar aqui um pouco. Eu acho que desagerei bastante. Tem gente que cria ainda uma camada de vidro por cima desse texto. Que pode ficar interessante também. Eu não vou criar, mas eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês. Não vou utilizar no meu final, tá? Vou pegar essa minha base. Criei mais uma aqui por cima. Vou montacionar pra lateral. Vou jogar lá pra frente aqui, essa base. Essa minha camada vai chamar Glass. Então, vou chamar de Glass aqui. Esse Glass, geralmente eu coloco ele bem fino. Então, aqui eu coloco Glass Size. Vou pôr um. Size aqui da altura. Perdão, da profundidade. Agora, uma coisa que é interessante fazer também, eu já coloquei aqui na posição certinho, né? Vou pôr embaixo também aqui do texto pra pegar o Subdivision Surface. Pra não precisar ficar mexendo nessa câmera toda hora, eu vou vir aqui em Window, New View Panel. Então, eu crio um panel flutuante onde eu posso mexer e ele não mexe mais na minha câmera ali. Tá? Então, depois de definir a câmera aqui, você pode movimentar o arquivo por essa janela flutuante. Inclusive, esse botãozinho New View Panel tá aqui já o meu. Aqui eu esqueci de utilizar ele aqui. Feito. Bom, esse material aqui, então, eu tenho o que eu chamo de Glass. Vamos por aqui, botão direito nele. Create Material Specular. Ele vai criar um Specular pra mim em cima desse aqui. É um vidro, né? Como eu comentei anteriormente aí. Esse vidro tá aqui em Glass. Se você não sabe criar material por aqui ou tem dificuldade, você pode também fazer Object... Não, materiais. Tem aqui, ó. Diffuse, Gloss, Specular, Metallica, Universal, Hair, Toon, Mix. Esse aqui eu nem uso. O portal pra... Tá bom. Depois já são subdivisões ali. Olha, só de criar o vidrozinho ali, tô em Path Trace, não tô em Direct Light. Bem lembrado isso aqui, né? Pro Direct Light, perdão, ficar com o aspecto transparente, a gente tem que vir aqui no material. Pica duas vezes nele. Tem que vir aqui, achar essa aba de Common e ligar Fake Shadows pra você utilizar ele no modo Direct Light. Eu recomendo sempre utilizar em Path Tracing, você pode até colocar uma configuraçãozinha aqui bem baixa pra testar, 350. Diffuse, seria essa carinha aqui, Specular, esse aqui. Então aqui é a quantidade de rebatimentos que vai dar ou de vezes que ele vai calcular. Vou pôr 8 e 8, não tem um vidro muito, né? Ali chama ativo. O Specular aqui é o vidro, teoricamente. Ó, se eu deixar muito pequenininho, ele vai sumir. E o Diffuse, é aquele cara do fundo ali, ó. Que quase não tem diferença, né? Scatter Death também e tal. Então o Specular tem a ver com o vidro. Tem gente que usa às vezes 32 pra fazer diamante ou alguma coisa assim. Eu vou tirar aqui o meu em, tá? Com Path Tracing, tá? Vamos pôr aqui então 12 e 12, né? Diffuse, Specular em conjunto, ó. Diffuse também muito escuro. Ele some com a cor do vidro ali. Ok. Aqui o G.I.Clemp vem lá em cima, não sei por que motivo, vou pôr 10. Eu uso de 10 assim, no máximo, no máximo isso aqui. Ele vem 1 milhão, sabe? desgraceta aqui só pra confundir na sua cabeça. Ok. Então dá pra você também colocar esse material de vidro sobre, eu acho que ele tá grosso pra caramba ainda ali, então vou pegar o meu glass. Eu tô com o size dele do Diffuse em 1 centímetro. Aqui é do Caps, né? Que é quanto que ele é arredondado na frente. Ok. E eu vou botar em 2. E o Diffuse, tá em 5. Vou botar aqui o Diffuse em 0.5. Ficar só uma camadinha de gel ali. Ou 1 centímetro também. Além disso, você pode vir aqui no próprio material. Vamos clicar duas vezes aqui no bicho. Eu não gosto de mostrar por aqui porque confunde um pouco. Node Editor. Tudo que tá aqui, tá no Node Editor, tá? Nada do que é repetido. Então vamos lá. Basic, eu vou procurar aqui, Index. todo mundo tem Index no Octane, menos o material de difusão. Index, né? Or Refraction. Index. Em vidro, Index calcula a velocidade do tempo ao entrar no vidro. Ela vem com velocidade de 1 e ao entrar no vidro, ela vai com a velocidade, ela vai diminuir, né? Aqui no caso tá 1.3. Então cada material, ele reage de uma maneira diferente à velocidade da luz. O vidro é 1.44. Você pode pesquisar isso na internet e verificar. Agora isso aqui não é regra, você pode colocar mais, né? Quanto mais aqui de Index, mais você vai trazer ali aquele efeito de vidro que você olha por ele e fica todo distorcido, né? Tem uma parte que é branca, bem branca aqui no meu vidro que é o Reflexo. Reflection. Se eu diminuir ele pra zero, eu fico apenas com a borda, né? Isso aqui pode ficar legal e pode baixar muito tempo de render do seu vidro aí. Como a gente tá fazendo selo 3D ou Motion Design, não tem nada que é focado em realidade aqui, pode ser que seja uma técnica boa você trazer o vidro aqui pra reflexo baixo, você vai ganhar tempo de render do que ficar esse brancão calculando várias vezes. Olha como que demora pra calcular mais e aqui no vidro é quase que instantâneo o cálculo. O Roughness também no vidro ele tem que ser bem controlado porque uma paradinha aqui pra cima já tornou um gel, uma pastilha. Então, bicho, quase nulo. Quase nulo aqui eu coloco ou deixa alterado também. Quanto mais Roughness tiver, mais cálculo ele vai ter ali de render, né? Como eu falei, isso aqui é apenas um detalhe, questão de estética do motor de render aí. Pra finalizar esse texto aqui, a gente ir pra próxima aula, ó, tá ali o texto na minha... Se eu deixar ele um pouco pra fora, eu consigo trazer sim. Eu teria que ficar fazendo aqui um ajuste fino, preciso. Tá ali, mas como ele entrou no objeto, eu teria que colocar ele um pouco mais pra fora. Eu tô mexendo em coisa errada aqui já, hein? Não é pra mexer nessa câmera aqui, é nessa aqui. Olha aí, eu mesmo... O vidro aqui, geralmente, ele é representado por esse objeto quadriculado. Mas tá aí, tá vendo? Tá ali um reflexozinho e tal. Se eu colocasse um pouco ele pra fora, a Glass aqui, né? Vamos ver qual que é o pra fora aqui. Acho que é o Z, não é o Z. Não, é o X. Então vamos lá no X. Não é o X também, não. É o Z, é o Z. Vai pra fora. Olha lá, já apareceu a bordinha dele ali. Tal. Isso aqui é chato, velho. É enjoado lá. Opa. Aqui, aí, fechou. Dá pra deixar assim, ó, bichinho, né? Ai, que bonita. Que bonita. Pode até ficar... Eu achei que eu vou ficar deixar com o vidro assim. Eu gostei do vidro. Agora, uma técnica que o pessoal utiliza bastante é deformar o texto de uma forma que ele fique embaulado. Será que é essa a palavra correta? Pra receber melhor o reflexo do HDR. Como a gente vai fazer o HDR depois lá manualmente, eu já vou encerrar essa aula aqui. Vamos, então, pra finalizar, fazer o reflexo. Vou dar um pause aqui no Octane. Porque já tá comendo memória aqui, né? Da minha máquina. Vou trazer pra cá... Vamos usar esse cara aqui, né? Já tá grandão aqui na tela. Ok. Ih, cadê os menus? Ih, não dá pra usar aqui os menus. Vamos de novo. Startup, user. Vamos que voltar tudo. Aê, cara. Obrigado. Bom, eu comentei lá na primeira aula que os deformadores, eles trabalham da seguinte forma. Precisam de malhas pra poder deformar. Ok, as malhas são os textos. Ele pode trabalhar tanto embaixo de um texto só, independente de uma malha, ou ele pode trabalhar dentro de um grupo, né? E dentro de um grupo, ele vai fazer a influência dele sobre os outros membros. Aqui eu tô usando base, borda, eu vou tirar esses caras aqui que tão subdivision, que eu tô utilizando essa tagzinha do Octane. Se você tiver que exportar pro elemento 3D, vai ter que usar esse subdivision, tá? Não tem jeito. Bom, ok. Então vamos por aqui um FFD Deformer. Aqui, vou jogar ali dentro do grupo. Ok. E o FFD Deformer tá aqui. Eu posso, inclusive, pra poder facilitar a minha vida, vou colocar ali embaixo... Ah, uma coisa... Meu FFD tá bem aqui no meio e meu texto tá pra cá. Eu acho que o meu texto... Deixa eu ver aqui. Em Object... Align... Vou embora em Middle. Align... Agora sim. Ele tá do centro pras laterais. Fechou. Pra eu poder pegar o formato mais rápido do texto, vou pegar aqui o meu FFD. Vou jogar embaixo do... Da borda, que é o maior. Fit to Parent. Ele vai fazer aqui pra mim um ajuste que não é preciso ali, ó. Dá pra ver que ele ficou um pouco menor. Então vamos aqui ajustar pras laterais. Pra cima e pra baixo. E pra frente e pra trás. Essa aqui é a técnica que eu roubei da galera de internet. Inclusive o Lucas e o William é um dos caras que usa ali. TV Mega. Django Studio. Marcelo Pólvora. Muita gente trabalha com selo 3D. Galerinha, realmente, é boa. Deixa eu voltar aqui e falar com vocês, né? Aí, ó. Aí, tô aqui de novo, cara. Então o que eles fazem? Eles fazem o seguinte. Eles pegam esses três primeiros pontos aqui da frente. Esses caras aqui. Eles puxam pra fazer essa bauladinha. Ih, rapaz. Não vê aqui os demais, ó. Eles puxam pra cá. Ok. Eu sei por que não vê os demais. Porque o meu FFD está embaixo do borda. Apenas vou por ele aqui no grupo. E aí vem os três carinhas ali. Esse negocinho aqui é bem legal porque ele faz com que essa superfície fique curva recebendo melhor um reflexo. Certo? Teoricamente é isso. Pode trazer pra cima e pra baixo. Inclusive, tem os moleques que fazem até o esquema de trazer esse fundinho aqui pra baixo e tal. Eu não vou fazer isso aqui na minha aula porque eles fazem selo. Fica até que legal assim de frente. Mas de lado já dá uma... Como eu faço animação, não posso fazer esse sistema fake. Bom, agora vamos de novo ligar o walktime. Live view. E essa paradinha aqui é a cereja do bolo, né? Que é essa encurvadinha no final. Olha como fica aí. Então eu decidi fazer essa aula aqui. Ela é independente das demais porque eu sei que tem gente que só vai vir nessa aula aqui e vai ver como que foi feito esse texto e vai replicando seu trabalho. Tá totalmente correto. Né? Se você quiser continuar, esse texto vai fazer parte do coraçãozinho ali. E vamos pra próxima aula então pra parte três. Olha aí. Olha aí. Olha aí o bichão. Tá criando vida. Ó, inclusive se você quiser fazer um render já por aqui. Deixa eu ver aqui um outro. Launch browser. Agora que eu tenho a minha... A minha... Meu texto ali, cara. Agora eu posso ficar brincando aqui de HDRI maluco. Acho que na próxima aula eu já vou ensinar a iluminar pra galera já poder criar um resultado bacana aí e já renderizar, né? Senão aquele nego vai falar que eu demoro pra ensinar, que não sei o quê. Olha aí. Essa parte realmente eu não gosto de utilizar HDRI pra iluminar nem o... Bom, bom, bom. Vou explicar na próxima aula. Você pode vir aqui depois no finalzinho em câmera, image e dar um super upgrade aqui em... Exposir. Gama. E também aqui... Aqui não chega a ser um loot. É um response. Você pode dar uma leve contribuição pro seu trabalho aí. Mas fica um trabalho aceitável, né? Nesse ponto aqui. Beleza? Então eu vou exportar agora essa palavra lá pro arquivo do coração. vou utilizar o vidro. Acho que ficou legal. Um beijo do beijo e até a próxima aula que é parte 3. Vamos iluminar nossa cena agora. Tchau.